Música Música E olhando entre a defesa de nós Música 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 Ai o dia dos homens Da felicidade entre nós Música Somos todos iguais Perante a lei Nunca suporta o nosso amor Não, não se afirma não O que eu faço eu assumo É bom, não me afusco em mal Nem com mal eu me afusco É só rio que se passa a pesar É bom, não me afusco em mal Não se afusco, não me afusco em mal Se afusco, não me afusco em mal É só rio que se passa a pesar É bom, não me afusco em mal Eu não sou Eu vou deixar o seu salto com você E eu quero ver minha casa de noite